Vamos começar com a foto? Vamos lá, vamos lá. A gente vai começar conhecendo a Lourdes, que é lá de Dracena. Oi, Lourdes, bom dia. Pode ficar, Lourdes, Luiz, Hernandes. Ela falou que me ama. É? Falou de mim, não? Não, não tocou nem no seu nome. Agora a gente vai ver a Michelle, que é de Valentim Gentil. Ela contou quem... Ela não contou quem é que tá com ela nessa foto aí, mas um beijão pros dois, viu? Obrigada pelo carinho. Falou de mim, não? Não, Hernandes, ninguém falou de você. Tá bom. A próxima foto vem de Birigui, a família da Simone. Ô, Simone. Agora não é zoação. Ah, falou de mim? Não, sabe o que ela falou? Que me adora. Ninguém comentou, ninguém falou do seu nome. Parece que o bem na hora é bem e demorou. Ah, meu pai, agora subiu demais pra cabeça. E eu ainda vou lá no circo brigar com os meninos pra não levar ele embora. Não, só eu mesmo. Não, eu pensei que eu fosse arrumar um namorado no circo, você vem e estraga tudo. É verdade, é verdade. Devia ter deixado você ir pro circo, já tava até casada uma hora dessa. É verdade. A Maria Júlia mandou não só foto, mas enviou também um áudio dizendo que gosta de tudo que ela assiste aqui no Bem na Hora. Gostoso, né? Não é? Ela é de Alfredo Marcondes. Valeu, Maria Júlia. E agora tem uma família linda que acompanha o programa lá de Adamantina. Olha só, minha terra é o Lê. A Aline e os filhos. A Gabi, Alice e Martim. Olha que família bonita, demorou. Bonitos, né? Todo mundo aí, todo mundo muito lindo. Que legal. Tem também foto que veio de Dracena. Então, olha a nova alta paulista marcando presença no nosso Bem na Hora. É o Arthurzinho. Dá vontade de esmagar, apertar assim. O bonézinho. O bonitinho. Tudo, tudo, né? Ele tem também a Rafaela e a Duda. Cadê a Rafaela e a Duda? Olha aí, as duas, olha que lindas. Rafael e Duda. Lindas as duas também. Como eu gosto que as crianças participam aqui do programa. As duas são de José Bonifácio. E pra fechar as participações de hoje, coloca pra gente o Gabriel e o irmãozinho dele, que é o Rian. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Gabriel e Rian. Lindos. Não é? Gostou? Muito, 10, né? O Gabriel contou que todo dia sai do trabalho e já liga da TV pra ver a gente. Eles são de Guaraçaí. E aí eu pergunto pra você que realmente tem uma sabedoria fantástica. Guaraçaí é a terra do... Abacaxi. Que que é isso? Tá vendo? Sabe? Sou inteligente, Hernandes. Essa menina sabe... Ó, o nosso zap da hora, o nosso... Tá aparecendo aí na tela pra você. Pode mandar foto, pode falar do Hernandes, coitadinho. Porque ele ficou aqui chateadinho e tudo. A gente vai estar esperando sua foto aqui.